Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu já quero falar uma notícia muito, muito boa, é que o Char Shock, mano, recuperou o canal dele, tá? Exatamente. Eu tinha comentado, né, alguns dias atrás, que infelizmente o canal dele tinha sido hackeado, não só o canal, né, como também outras redes sociais, né, o Twitter, Instagram dele, até a própria conta da Epic Games dele tinha sido hackeada pelo jeito que eu não sabia, porque ele comentou hoje mais cedo no Twitter, né, que ele tinha recuperado a conta da Epic e mais tarde, então, né, ele recuperou a sua conta no YouTube, né, que, claro, é o principal, né, de tudo, uma notícia muito, muito boa mesmo, tá? Então, em breve, provavelmente, vai postar um vídeo, né, esclarecendo tudo mais do que aconteceu, né, então, fiquem ligados, aí lá no canal dele, né, todo mundo já voltar dando esse apoio pra ele, acho que é bem importante, tá ligado? Porque, mano, eu tenho certeza que os últimos dias pra ele devem ter sido muito difíceis, eu nem consigo imaginar, né, tipo, eu até tento imaginar, mas eu não sei, né, como é passar por isso, o meu canal, né, nunca foi hackeado, e eu sempre tive esse medo, eu não vou mentir pra vocês uma vez, eu já tive um pesadelo que o meu canal foi hackeado, eu acordei assustadaço demais, mas, mano, é tipo um negócio surreal, tá ligado? É tipo o seu trabalho, seu sonho ali investido, né, tipo, tantos anos aí, tudo mais, né, tudo que tu tenta ali, tá ligado? Imagina só, né, perder, assim, de uma hora pra outra, eu fico, né, pensando que o quão chato, né, deve ter sido isso pra ele, né, chato é uma palavra bem baixa até pra falar, né, ele deve ter ficado muito, muito triste, né, mas agora eu tenho certeza que ele tá bem mais feliz, né, porque recuperou o canal dele, então, né, vão ver, né, em breve, provavelmente ele vai postar um vídeo, então todo mundo indo lá, né, dar um apoio pra ele, beleza? E, mano, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é a respeito dos poderes míticos, eu tinha falado, né, que os poderes iriam ser removidos no dia 18, né, porque Games tinha falado isso também, mas, na verdade, foram removidos hoje mesmo, tá, porque olhem só o que eles colocaram no Twitter, por conta de um problema com os simbiontes do Venom e do Carnificina, esses itens serão desativados agora, em vez da data anunciada anteriormente, então agora, né, não tem mais os itens míticos do Venom e do Carnificina, possivelmente não vão voltar, né, muito cedo pro jogo, só se tiver alguma temporada, né, com poder mítico de novo, porque se a gente parar pra analisar nos poderes míticos lá da quarta temporada, que foi a temporada da Marvel, nunca mais voltaram, tá ligado? Então, acho que é a mesma coisa agora, né, com o Venom e o Carnificina, acho que vai demorar um bom tempo, né, e se voltar, vai demorar aí realmente muito tempo mesmo. Então tá aí, né, se você não gostava dos itens apelões do Carnificina e do Venom agora, não estão mais nas partidas. E, rapaziada, outro assunto que eu quero discutir é sobre algumas paradas que a Epic Games tá enviando, né, cartas, aí pra ser mais específico, para alguns criadores de conteúdo, tá? O Squanching Dog, que é um criador de conteúdo aí, né, de Fortnite, ele postou no seu Twitter que ele recebeu essas cartas gigantes na casa dele. Aí ele comentou o que isso significa, ele até falou, né, que a carta do cubo, ela é holográfica, tá ligado? Olha só que carta bonita. E são cartas gigantes, né, ele mostra aí em várias fotos, e dá pra ver que numa das fotos tem uma explicação, né, vou dizer assim, de cada carta, que diz exatamente o seguinte. Bom, a carta ali, manos, que tem duas mãos, tá ligado? Uma de cima e uma de baixo, fala o seguinte, cuidado com o alto, né, cuidado com aquele alto, para que ele não leve para a terra escura com ele mesmo para te superar, alguma coisa assim. E ele comenta, né, será que é o Sirene, né, o Siren Head que apareceu no trailer da temporada? E realmente deve ser, manos, deve ser um teaser, né, um spoiler daquele monstro, né, que apareceu lá no final do trailer da temporada, aquele monstro bem alto, tá ligado? Porque aqui fala, né, de alguma coisa alta, né, a galera comenta que é o Siren Head, na minha opinião, acho que é um pouco diferente, né, do Siren Head, mas enfim, é um monstro, né, bem alto, e quem sabe essa carta tá dando, né, um teaser, aí, né, que esse monstro vai aparecer, né, vai chegar aí no futuro da temporada. Outra carta mostra uma picareta que fala, balance, balance, né, para longe, não com sua picareta, mas com o caminho lateral. Interessante. A carta do cubo fala, os cubos estão voltando para casa, sua nova casa onde eles governarão a partir do centro. É seu estilo de mago que eles valorizam. Bom, eu não sei se eu tô traduzindo corretamente, tá, é tradução aqui pelo próprio Google, mas enfim, provavelmente, né, isso tem relação com a Rainha do Cubo e a Cidade do Cubo, tá ligado? Que já foi vazada a Cidade do Cubo, e aqui, né, fala que eles vão, né, voltar para casa, então acho que faz muito sentido. E a última carta, né, que mostra ali aquela esquina com máscara, fala o seguinte, Então tá aí, né, um teaser também da esquina que foi vazada nessa última atualização. E, rapaziada, com certeza a carta mais interessante é essa aí, né, que fala do monstro alto, né, que possivelmente é o monstro que apareceu no final do trailer da temporada. Então é o Epic Games já dando teaser, né, spoiler, que o monstro, pelo jeito, vai sim chegar no jogo aí já nas próximas semanas, quem sabe, até o final aí do evento de Halloween. E, galera, uma parada muito legal para comentar aqui também é que dois criadores de conteúdo BR, né, mais dois criadores, no caso, vão receber o seu pacote de vestiário muito em breve, tá? Nessa última atualização foi vazado, então, esse pacote, que é o pacote de vestiário do Táspio. Então tá aí, né, uma skin, picaretas, a delta e também um gesto. E também, né, o pacote de vestiário do Patriota, que tem ali a skin do Rex, né, uma skin fônica aí do Patriota, envelopamento, asa delta e um gesto, né, que acho que, se eu não me engano, é o próprio gesto dele, tá ligado? Que faz, claro, total sentido. Então tá aí, né, mano, os parabéns ao Char-Shock, é, o Char-Shock, é, parabéns ao Patriota e ao Táspio, né, o Char-Shock, que foi valer mais cedo sobre ele, mas enfim, né, vão ter, então, os pacotes chegando no jogo, né, realmente é muito legal quando a gente vê, né, os criadores de conteúdo brasileiros aí recebendo homenagem pela Epic Games. E eu acho, né, que em breve, acho que o próprio Char-Shock vai receber também, né, afinal, ele é um criador, né, muito gigante, então é só questão de tempo. Então esse parabéns que eu disse pra ele agora, talvez foi prevendo o futuro já, tá ligado? E pra fechar, então, mano, só comentando aqui, que pra quem não sabe, hoje, dia 13 de outubro, completa dois anos do evento, o fim, né, que deu o final aí do primeiro capítulo do game, né, dando início ao capítulo 2. Sim, mano, já fazem dois anos, né, que o Fortnite caiu, né, durante dois dias praticamente, né, que a galera entrou em loucura, né, toda a comunidade ficou, né, se perguntando o que diabos ia acontecer. E o capítulo 2, né, foi lançado, então, no dia 15 de outubro, se eu não me engano. E, rapaziada, realmente, né, é legal comentar esse tipo de data com vocês, porque o tempo passa voando, né, dois anos já desse evento ao vivo, eu me lembro muito bem, né, como se fosse ontem, né, e o foguete, toda aquela explosão, todo ponto zero, foi uma loucura, né, realmente um evento bem da hora. Então, né, comenta se você presenciou esse evento ao vivo no game, né, hoje já completa dois anos, então, meu amigo, sinto dizer, né, você já tá ficando velho, né, porque já passou dois anos, cê é louco. Mas então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou, então, né, das cartas que alguns criadores estão recebendo nas casas, né, aí da própria Epic Games. Então, né, a Epic mandando esse tipo de spoiler, tá ligado? Eu não acho que eles iam mandar, né, se não tivesse motivo nenhum. Há algum tempo atrás, né, teve aquelas paradas que a Epic também mandou alguns objetos, né, que estavam indicando skins que iam chegar no futuro do Fortnite. E acho que agora a mesma coisa, né, aquela carta das mãos, eu tenho quase certeza, que é em relação, né, de fato, com o Monstro Alto, que apareceu no final, aí, do trailer da temporada, né, teaser realmente bem interessante, né, adoro quando a Epic Games manda esse tipo de coisa, né, na vida real para os criadores de conteúdo. E eu queria, né, mostrar isso aí para vocês no vídeo também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. E vão dar, né, um apoio para o Char-Shock quando ele postar um vídeo. Eu acredito, né, que muito em breve ele vai estar postando um vídeo, né, todo mundo indo lá, né, dando um like, dando um apoio, porque acho que vai ser legal, né, ele receber esse carinho da comunidade após, né, esses dias turbulentos aí que ele sofreu. Realmente deve ter sido muito difícil. Então é isso, mano, é aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. E eu fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí